E aí eu também vou abrir meu coração e vou me desabafar aqui e falar umas verdades que eu tenho que falar. Tomorrowland! Como foi? Como é que foi meu Tomorrowland? Eu fico pensando nisso. Pra eu te explicar, eu tenho que contar a minha história, o que eu passei, o que eu passo e compartilhar com você que conhece esse canal há tantos anos ou assiste os vídeos de festival de música eletrônica há muitos anos. Bora comigo? Mas Thiago, onde você tá? Você não tá em casa? Não, não, não. Gente, eu tô no meio. Eu vou contar. Vamos começar o vídeo. Então, vamos começar tudo de novo. E aí, meus amigos, tudo na paz? Eu sou o Thiago Lopes e mostro o mundo de forma positiva. Tudo jóia? Deixa o jóia aí também. Deixa eu começar te contando onde que eu tô, né? Aqui é o AMB. Esse aqui é um espaço, aqui é um hotel e aqui é um espaço gigantesco de eventos. Eu faço eventos aqui há... Desde 2008 eu faço eventos aqui. Eu era apresentador do Salão do Automóvel durante alguns anos pra uma montadora. Hoje eu tô num evento aqui. Daqui a pouco eu já tenho que trocar. Eu cheguei cedo porque é meu rodízio. Aí eu falei, já vou gravar o vídeo. Tô animado. E aí eu tenho que colocar roupa social, gravata borboleta, todo chiquezinho. Tá ali dentro do carro. Agora que eu te situei onde eu tô, porque esse lugar você nunca viu, eu nunca falei dele. Deixa eu contar a minha história. O que é o Tomorrowland pra mim hoje? Quando eu conheci, era aquela festa que eu queria ir pra ficar escutando o som, curtir a música e viver tudo aquilo. E foi maravilhoso durante muitos anos e continua sendo. É que o conceito pra mim de algumas coisas mudaram. Você é o responsável por isso. E aí eu também vou abrir meu coração e vou me desabafar aqui e falar umas verdades que eu tenho que falar. Vamos lá, eu chego no Tomorrowland, vivo uma coisa muito diferente. Eu começo a andar e aí eu sou parado por uma pessoa. É tanto carinho. Vem uma pessoa. Tiago! Ah, Tiago Lopes! Vamos começar tudo de novo! Pá! Tiago! E aí, beleza? Vai começar tudo de novo! Cada um faz uma coisa. Tem gente que chega correndo e fala, meu pai, me perguntou como era essa tal de Tomorrowland. Já contou pro seu pai hoje como que tá o seu Tomorrowland? Sendo muito sincero, meu Tomorrowland, ele mudou muito porque não tem como eu ficar num palco. Eu tô num palco lá dançando. E aí vem um monte de gente falar comigo. Eu vou ficar dançando uma música que depois eu posso pôr até em casa? Ou eu vou dar atenção pra essa pessoa que é muito mais especial pra mim do que a música? A música é especial, mas essa pessoa que tá falando comigo é mais. Essa pessoa se dedicou no mínimo cinco minutos da atenção dela pra assistir aquele vídeo. E aí agora eu vou abrir um parênteses aqui pra desabafar que é o seguinte. Meus amados amigos, existem muitos influenciadores que são até só de música eletrônica. Quando eu fiz o meu vídeo que viralizou, não existia nenhum, nenhum, naquele começo do ano, que eu tenha certeza, que eu saiba, que eu já ouvi falar de todos que eu conheço, nenhum que fazia influência de música eletrônica. Se tiver, comenta aí que eu desconheço. E quando eu fiz aquele vídeo, o meu foco não era ser só de música eletrônica. O meu foco era mostrar as minhas paixões, o que eu amo fazer, o que eu amo curtir. E ali naquele vídeo foi um reflexo do meu amor pela música eletrônica, pelo melhor festival de música eletrônica do mundo, que eu sou apaixonado. Que é lindo aquilo, que aquilo me motiva, transforma a gente. E quando eu fiz aquele vídeo, eu não fazia ideia. Eu acho que eu fui escolhido pra fazer aquele vídeo. Porque ele foi tão orgânico de fazer. Eu peguei, sentei, editei, meu pai ficou me perguntando. Eu falei, pai, vou fazer o vídeo pra você. Por mais que eu não tava num psicológico bom, depois eu falo disso. Na época de gravar, editando também não. Mas eu fiz aquilo no automático, assim. Gravei o texto, montei daquele jeito e coloquei. Eu nem considero aquele vídeo só meu. Pra mim, esse vídeo é de todo mundo. Porque aquele vídeo, ele ultrapassou fronteiras. Ele viralizou... Eu vi matérias em revistas e jornais na Bélgica, em outros países, que eu nunca imaginei sair. E aquele vídeo estourou de uma forma que eu não tinha consciência disso. Do que foi o sucesso que esse vídeo fez? Ele não viralizou no nicho de música eletrônica. Ele não atingiu as mesmas pessoas. Ele viralizou no Brasil inteiro e em alguns lugares fora do Brasil. É que é diferente quando você faz 500 conteúdos e cada um vai atingindo um milhão, aí o outro mais um milhão, mais 500 mil. Muitas vezes essas pessoas se repetem. E o que aconteceu com o vídeo foi muito rápido. Pra ter dezenas e dezenas de milhões de visualizações. Um alcance absurdo. Eu não tinha seguidor, não tinha nada ali. E eu acredito que muitos milhares descobriram por ali. Ah, mas como você tá falando que você acha que as pessoas descobriram o Tomorrowland por causa daquele vídeo? Por causa de você? Porque eu escuto isso. E eu não escuto isso, sei lá, 50 vezes só. Quando eu tô andando no Tomorrowland, tão especial, meu festival hoje é melhor do que era antes. Porque meu festival hoje não são os DJs e tanta coisa. Meu festival é encontrar vocês. Eu vou contar algumas situações que vêm na minha cabeça. E aí eu lembro de estar andando, veio um cara correndo assim, ó, correndo. Veio correndo, me deu um beijo e saiu correndo. Tiago, obrigado! E saiu correndo pra ir pro Main Stage. Eu lembro de pessoas que me pararam e tremiam em me ver. Cara, eu tô muito emocionada de ver ele, porque foi através desse momento que eu vim lá no Facebook. Nossa, que eu comecei a me ajudar por esse mundo. Tô muito emocionada, de verdade. Obrigado! Ai, Tiago, pessoas contando. Meu aniversário de 15 anos, no telão, passou o seu vídeo. E muitas outras pessoas vinham falar comigo contando a sua história. Como foi aquele vídeo? Dezenas de pessoas. Tiago, eu tô aqui com o meu pai, eu tô aqui com a minha mãe. E eles assistiram o seu vídeo. E as mães vinham falar comigo, os pais, ou a família. Ah, eu vim com minha esposa e meus filhos. Eu sou meu pai, meu pessoal de Tomorrowland. E aí? Papai, o que você achou? Papai, bom demais, loucura. Cada um tem uma história. E como eu contei a minha história, eu amo escutar a história de cada um. Pena que é um tempo tão pouco. São só quatro dias de evento, três dias e o dia do Dreamville. E eu amo ficar escutando, conversando. A minha equipe tem que tirar, assim, ó. Vá, 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 vá. Vá vindo, vá vindo. Porque eu quero dar atenção. É muito importante pra mim. Você é muito importante pra mim. Você não faz ideia. E eu faço questão de dar atenção e de receber esse carinho. Pô, estão querendo te dar carinho. Você não vai receber? Lógico que eu vou, eu quero. É muito especial. É muito gostoso. Eu me sinto assim, é um acolhimento. Tamanho do mundo que vocês me dão. Você me dá. E aí, sendo bem sincero, tem muita gente hoje de música eletrônica. E tem vários que falam, caramba, Thiago, você tava lá nos primórdios, o ancião. Tem um influenciador que fala, o ancião. Tem outros influenciadores que me olham torto. Tem influenciador que já virou pra mim e falou assim, eu quero ser igual você. Aí eu virei e falei, você pode ser igual você e ser melhor ainda. A gente não precisa ser igual ao outro. A gente tem que ser a gente. A gente pode se inspirar no outro, mas sendo a gente. E aí tem outras pessoas que já criam situações e... Gente, eu não vou entrar nisso. Não sou eu. Eu não sou essa pessoa. E nem é minha vibe. Deixa as pessoas pra lá. Eu ia falar, eu ia criticar. Eu tô desabafando com vocês e contando como é o meu festival ali. Antes eu andava no festival e ficava gravando takes pra montar o meu vídeo especial. Agora não. Eu não tenho como ficar parado na pista, curtindo ali um tempão. Porque vai vir, eu sei que vai vir um monte de gente falar comigo. E não é porque eu escolhi. Você que tá assistindo que me escolheu. Aquele vídeo eu fui... Aquele vídeo marcou a minha vida. Ele marcou a vida de milhares de pessoas. O seu vídeo de 2015, se não me engano, é o primeiro vídeo que você fez. Eu choro toda vez que eu assisto, cara. É sensacional, amor. Foi só uma inspiração pra essa festa, mano. É muito top, cara. Mas ele marcou a minha vida pra sempre. Porque ali eu pus o meu amor pra fora. E ele só viralizou... Pode ter tido várias informações, mas se não fosse de coração, de verdade, aquilo não tinha acontecido. Quando eu viralizei, eu escutei de pessoas da minha cidade, que eu achava que eram... Meu, que me apoiavam, assim... Tiago, quem que você pagou pra fazer aquele vídeo pra você? Hã? Faz sentido. Falei, não, eu que fiz. E ali eu comecei a descobrir que nem todo mundo remava o barco pro mesmo caminho que eu. E olha, eu ainda tava num momento deprimido, mal pra caramba. E eu ainda escutava das pessoas que eu achava que podia confiar que eu tinha pagado alguém pra fazer o meu vídeo. Só que o mais especial pra mim não é o que eles falam. Eu tô contando pra você porque às vezes você pode passar por coisas assim na sua vida. De pessoas virem falar e te desmotivar daquilo que você faz, daquilo que você ama fazer. Isso tem que servir de motivação. Foi graças a eu acreditar em mim e eu em mim. Que hoje eu continuo trabalhando com isso, fazendo isso, amando poder compartilhar com você experiências que eu vivo na minha vida. É um sonho, o Tomorrowland sempre foi um sonho. Antes era o sonho do maior festival do mundo, hoje é o sonho de encontrar você. Agradeço de coração mesmo. E aí, pensa, quando eu tava no meu pior momento triste, desacreditado, ansioso, mal comigo mesmo, sem entender meus pensamentos, você estendeu a mão pra mim. E se você estendeu a mão pra mim, eu sempre vou estar com as duas mãos estendidas pra você. Eu farei questão de te dar atenção, falar com você, que é muito especial pra mim. Onde nasceu o mundo de forma positiva, de fato, foi naquele vídeo que eu falei, Caramba, eu falei bem de um festival de música eletrônica, enquanto a mídia só falava mal. Eu fui a primeira pessoa a fazer um conteúdo falando só bem. Eu falei a realidade e falei bem, porque é maravilhoso. E da mesma forma que eu percebi que esse coração aberto era um mundo de forma positiva, eu passei a estudar, estudar, estudar. Estudar programação neurolinguística, sou muito terapeutizado. Estudei muitas terapias diferentes, coisas. E depois que eu entendi muito como a minha mente funcionava, eu virei uma chave na minha vida. Tomo remédio nenhum pra ansiedade, depressão, nem preciso. Pra eu dormir, eu faço assim, ó. Ah, vou fechar os olhos, puf. Ah, tô cansado de Tomorrowland. Porque olha, gente, eu fui todos os dias sair de São Paulo e fui pra lá e voltei. Chegava cedo, eu saía de casa 9 horas da manhã, voltava na hora que acabava ou um pouco antes de acabar. Cansado, mas não precisava de remédio pra dormir, nem pra acordar, nem nada. Tomava no máximo um energético no festival e olha lá, no começo do dia só. Hoje não preciso de nada, porque tem um caminho que eu passei até eu entender como funciona a minha mente. A nossa mente funciona aquilo que você mais trabalha. A gente aprende por velocidade e repetição. Então se você aprende algo e você repete, 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 repete e vai ganhando velocidade naquilo, a sua mente começa a funcionar desse jeito. Um dia você não sabe escovar a dente, aí você aprendeu, hoje você tem habilidade, você não precisa nem olhar no espelho. E isso eu fiz pra trabalhar a minha inteligência emocional, o mundo de forma positiva. Esse processo de ir treinando essas habilidades, ele tem várias etapas. Porque você vai trabalhar autoestima, você vai trabalhar confiança, você vai trabalhar um estado de gratidão dentro de você. Ah, mas como que eu vou fazer isso, Tiago? Calma, eu te explico. É simples. Neste primeiro momento, o que eu posso te indicar é um projeto que eu desenvolvi com oito anos de estudo e que tem as melhores dinâmicas. Ah, Tiago, mas cadê um vídeo disso? Gente, eu acabei de desenvolver o projeto, eu não foquei em desenvolver, é vídeo de venda ainda, vou fazer isso, já vai ficar pronto. Mas eu foquei em desenvolver o melhor produto que eu conseguia criar, que realmente fosse efetivo e que eu tivesse prova que funcionasse. E ele funciona mesmo. Funciona, faça, você tem sete dias pra cancelar. São só vídeos, você assiste o vídeo, se conecta comigo igual você tá aqui. Aí você vai assistindo vídeo por vídeo e cada vídeo você vai passar por uma experiência. Os 16 vídeos, eles têm uma conexão. Os vídeos, eles formam uma viagem. Uma viagem que você vai pegar desde o embarque, vai fazer a viagem, vai chegar num festival e vai voltar. Parece uma coisa comum na sua vida, só que é diferente. É através de vídeos e você vai vivendo experiências imersivas. Eu vou te falando, você vai fazendo aquilo, vai pensando, vai imaginando e vai botando aquilo. Você vai estar exercitando na velocidade, na repetição. Você vai terminar mais confiante, mais feliz. Quem não quer se sentir mais feliz? Você quer se sentir mais feliz? Então, amplifique-se. Aproveita que tá num momento que o projeto tá num valor muito especial. Eu amo a motivação. Se você prestar atenção desde o vídeo de Tomorrowland Brasil 2015, eu já falava frases motivadoras. E eu sei que aquelas frases eram frases que tocavam no meu coração. E essas frases que motivam, sempre fui eu. Eu sou essa pessoa da motivação, eu sou isso. Eu nunca vi eu fazer um vídeo chorando. Não porque eu não chore. É hoje menos. Porque eu entendo como funciona aqui. Mas eu choro. Eu tenho todas as emoções como todo mundo. Mas eu trabalho mais as emoções que são mais importantes pra mim. Esses vídeos do Amplifique-se é uma viagem que você vai, vive tudo aquilo, vai passando. Você não entende nada no começo. Você vai falar, o Thiago tá doido. Aí quando vê, na hora que você se conectar, que você percebeu o que tá acontecendo, aí você vai falar, nossa, tudo faz sentido. Aproveite. Aqui na descrição do vídeo tem o link pra você ler as informações. Vai chegar o vídeo bonitinho, explicando os detalhes, mas calma. Porém, o treinamento já tá pronto. Ele tá incrível. Vale muito a pena você aproveitar agora. Já clica, fecha e você já começa a fazer essa viagem pra um festival aí agora, da onde você tá. E claro que eu quero a sua opinião 100% sincera de como foi a experiência do Amplifique-se na sua vida. E obrigado de coração por tudo que você me faz viver no Tomorrowland. É muito especial andar, encontrar você, curtir com você. Tem hora que eu já falei tanto que eu chego só dançando. Eu só chego... E o povo dança comigo. Ah, falando ainda de Tomorrowland, só mais dois avisos. Primeiro, eu criei um grupo de Tomorrowland Winter, pra quem tem interesse em ir pra Tomorrowland Winter. E um grupo de Tomorrowland Bélgica, pra quem tem interesse em ir pra Tomorrowland Bélgica. E tem um grupo de Tomorrowland Brasil também. Todos no Telegram. Tá bom? Beijo no seu coração. Agora eu vou colocar meu terno, a minha roupa, eu tenho que arrumar pra entrar e ficar pronto pro evento. Agora, você aproveita pra escolher algum desses vídeos que estão aparecendo aí na sua tela. Clicar pra assistir e vamos começar tudo de novo. Agora sim, olha o Thiago. Tem que botar um botão aqui. Pronto. Até. Tchau, tchau.